Alimentos temperados podem melhorar a microbiota intestinal. Bactérias, vírus e fungos nem sempre são ruins. Trilhões de micróbios vivem em nossos estomagos intestinos. Eles são o que chamamos de microbioma intestinal e são incrivelmente importantes para nossa saúde. Se o seu corpo não está recebendo os nutrientes adequados, bactérias e vírus ruins podem se multiplicar. Reduzindo a presença de organismos bons e danificando não apenas seu sistema digestivo, mas também seu sistema biológico. A boa notícia é que adicionar ervas e temperos às suas refeições pode aumentar a diversidade do seu microbioma intestinal. De acordo com uma pesquisa da Penn State University. Os cientistas analisaram os efeitos da adição de misturas de ervas e especiarias, como canela, gengibre, cominho, açafrão, alecrim, orégano, manjericão e tomilho. As dietas controladas de 54 participantes com risco de doença cardiovascular. Para um grupo, a equipe receitou três doses diárias de 1,8 colher de chá, 3,4 colher de chá e cerca de 1,5 colher de chá, além de um grupo de controle que não recebeu tempero. Após quatro semanas, a diversidade bacteriana intestinal dos participantes aumentou, especialmente com doses moderadas e altas de ervas e especiarias. As novas descobertas apoiam pesquisas recentes que mostram que ervas e especiarias são prebióticos naturais que nutrem bactérias saudáveis no intestino humano. Um novo estudo da mesma universidade, investigou o efeito de outro ingrediente culinário no microbioma, o amendoim. Ao longo de seis semanas, 50 adultos comendo a mesma dieta diária comeram 28 gramas de amendoim torrado sem sal ou uma pequena quantidade de queijo e biscoito após o jantar. Como em estudos anteriores, aqueles que comiam amendoim, tinham mais presença da bactéria ruminococcus, micróbios presentes em indivíduos com microbiomas saudáveis. A dieta média diária está longe de ser ideal, então acho que todos poderiam se beneficiar com a adição de ervas e especiarias, diz Perny M.Cris e Tertum, autora do estudo do amendoim. Também é uma forma de diminuir o sódio em sua dieta, mas dá sabor aos alimentos de uma forma que os torna deliciosos. Atenção do estudo 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 do est